Cordão embolado tem solução? Pois é, a prima do Hugo, essa que está passando aqui, ó, o videozinho stories, tá? Ela fez um stories mostrando os cordões dela todos embolados, que ela não conseguiu usar e provavelmente está ali perdendo um tempão tentando desembolar alguma coisa ali do meio, né? O Hugo respondeu ela do jeito o Hugo dele, né? Mas tipo, pá, pá, faz isso, né? Agora eu venho aqui com todas as dicas, detalhe por detalhe, para explicar para você como você não precisa passar por isso. Aqui no meu armário, na verdade, aqui no fundo do meu closet, eu tenho um espelho que abre, que, cara, nem foi ideia minha não, foi ideia da proprietária do apartamento e eu achei incrível. Eu hoje, ela usava para guardar cintos. Como eu não tenho muitos cintos, eu tenho cordões, eu uso para cordões, tá? E aqui eu tenho, assim, diversas formas de guardar diversos tipos de cordão, né? Então eu vou te mostrar como você pode fazer isso na sua casa com o tipo de cordão que você tiver, né? Ou seja, se você tem cordões fininhos, tá? Esses bem, esses que embolam que é uma beleza, né, minha gente? Esse bem fininho, assim, que tem um pingentezinho e tal. Eu gosto de pendurar um por um, tá? Só que para isso, você precisa... Você não precisa de ganchos muito grandes. Você pode ter ganchinhos bem miudinhos. Esse ganchinhozinho, miudinho daqui, tá? Ele é um ganchinho que ele é feito, na verdade, para você prender fio em canto de parede. Sabe quando você tem que passar um fio, assim, por trás da televisão e quer botar bonitinho? Ou quer passar aquela luzinha de Natal e quer prender bonitinho? Isso aqui é para prender fio, tá? Esse ganchinho, ele é da 3M, da linha Command. E você provavelmente vai encontrar em qualquer lojinha de coisas de construção, decoração para casa. Até papelaria hoje em dia já vende isso. Uma linha da 3M, ganchinhos da Command, tá? Lembra que ele é para prender fio. Só que ele é tão miudinho que prende coisas levinhas. E aí você consegue colocar um cordãozinho por vez e eles não vão se embolar. Além de você ver tudo, né, gente? Eu gosto também de prender pulseira, tá? Se você tiver pulseira fininha, pode colocar aqui. Ah, Priscila, mas eu não tenho uma porta como essa para colocar, assim, no meu armário. Eu não tenho esse espaço todo livre. Olha, você não precisa colocar exatamente num espaço assim. Sabe aquele cantinho do armário? Aquela paredezinha aqui no fundo, assim, ó. Consegue mostrar? Sabe aqui, assim? Você pode usar isso aqui também. Faz o seguinte. Coloca as roupas um pouco mais para cá. Faz um desapego aí e vê se dá para dar uma melhorada no seu cabideiro para deixar um espacinho onde você consiga colocar vários ganchinhos e alocar os seus cordões fininhos e eles não embolarem. Agora, aqui eu tenho uma porta fora do armário, né? Você, de repente, tem um armário com portas. Ganchos! Uma coisa que as pessoas quase não usam, a porta do armário. Isso! Tem muito espaço aqui e a gente acaba não usando. Ganchinhos simples, desse que você também encontra em qualquer lugar. Gente, no outro dia eu comprei um kit com quatro, custou três reais. Sim, bem baratinho. Ele é alto adesivo. É, e que dá para tirar, não tira a laca. Isso! Ai, que bárbaro! E aí você use toda a sua porta. Vá pendurando ganchinhos e vá colocando todos os seus cordões. Agora, eu tenho outros tipos de gancho aqui, que eu vou mostrar para vocês também, que servem para outros tipos de cordão, tá? De repente, você tem Max Colares. Esses colares imensos, assim, né? Se eu fosse colocar num ganchinho pequeno, não ia dar certo, tá? Esse gancho daqui, ó, tá vendo? Que ele é um gancho com várias, né, travinhas aqui. Ele é preso até com parafuso. Ele é um gancho mais forte. Esse era o gancho que já estava aqui nessa parede, que antes a proprietária do apartamento usava para cinto. Ela pendurava cintos. Eu penduro meus Max Colares. E esse gancho daqui, na verdade, na verdade, na verdade, sabe o que ele é? Ele é um gancho de lavanderia. Você vai encontrar naquele setor de lavanderia das lojas, que ele é para prender vassoura, prender pá, sabe? Tudo por aquelas alcinhas. Ele é um gancho de lavanderia, não é nem para bijuteria. E aí, eu tenho uns cordões mais longos. Eu uso outros tipos aqui, ó. Esse daqui, tá? É um ganchinho tipo de entrada de casa, que é para colocar chave, né? Esses de cá, eles são ganchinhos também da linha da Command, da 3M, que isso aqui é para você colocar na cozinha, para pendurar tipo espátula, sabe? Perto da pia. Mas eu penduro cordão. E esse outro daqui, parecido com aquele dali que eu expliquei para vocês. Então, se você tinha dúvida de como parar com essa embolação toda de cordões, agora você tem muitas opções, hein? Te dei várias, tá? Agora, o importante é você ver o que se adapta ao seu espaço, ao seu armário, à sua parede, seja lá onde você vai colocar. E, principalmente, fazer. Vamos parar de enrolar? Vai lá fazer, vai lá arrumar essas bijuterias, vai lá colocar esses cordões sem embolação. E agora você não vai mais precisar usar aquela crendice popular. Não sei se você conhece, sabe? Da pessoa fofoqueira. Quando seus cordões estiverem muito embolados, você segura na sua mão, pensa numa pessoa bem fofoqueira que você conhece, vai fazendo assim, os cordões vão desembolando. Gente, é mágico. Sério, funciona. Tá? Mas aí depois você não vai mais precisar disso. E se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, não deixa de se inscrever no canal e de apertar aquele sininho, tá? Porque aí você recebe os meus vídeos assim que eles saírem. Mas se você estiver vendo no IGTV ou no Facebook, dá uma curtida aí, dá uma curtida, porque aí vão aparecer mais vídeos para você. Se você não curte, não aparece. Se você curte, aparece tudo aí. E aí, para você ver mais vídeos meus, sempre que um vídeo estiver passando na sua timeline meu ali, curte. Curte que ele vai aparecer mais para você. Um beijo e até o próximo vídeo.